Já se passaram meses depois do fechamento de Freddy Fazbear's Pizzeria. E os animatronics não aguentam mais ficar neste lugar. Querem sair o mais rápido possível. Novamente mais uma noite normal. Eu me pergunto quando isso tudo irá acabar. Eu fico aqui jogado o dia inteiro. Só acordo a noite. Esse lugar é um tédio. Eu só quero sair daqui. Olá Pedori. Essa noite eu estou me sentindo diferente. É só eu? Ou você também está sentindo uma vontade louca de sair deste lugar? Eu também sinto. Eu quero ir embora. Mas não podemos fazer nada. Somente ficar aqui presos. Somos apenas animatronics inúteis e esquecidos. Eu me pergunto se um dia alguém irá vir neste lugar. Ei galera. Fiquei sabendo que contrataram um novo guarda noturno para este lugar. Oh sério? Como você ficou sabendo disso Bonnie? Fique tranquilo. Eu tenho um plano Pedori. Ah cara. Como eu quero sair deste lugar. Eu não consigo me lembrar direito do passado. Eu nem sei direito quem eu sou. Mas eu descobrirei. Disso eu tenho certeza. E aí primo, como vai? Vou bem primo. Ficou sabendo que na próxima noite aqui haverá guarda noturno? Sim. Isso vai ser bem divertido. Vou colocar medo no guarda e fazer ele nos tirar daqui. E aí primo, como vai? Ficou sabendo que na próxima noite aqui haverá guarda noturno? É. Vejo que é mesmo. Só espero que tudo dê certo. Tchau. 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 Tchau.